Em 2009, desde meus primeiros passos, iniciei na Aula das Crianças, fui passista show, fui diretor de passistas e fui premiado também como o melhor passista do estado. Hoje retorno e piso novamente nessa comunidade, comunidade de garra, comunidade que defende o nosso pavilhão com muito amor e muito carinho. E é com essa garra que eu retorno à nossa escola para defender a nossa estrela maior, o nosso pavilhão. Que em 2025 possamos fazer um desfile incrível e dessa vez com o meu retorno como muso da família imperiana. E é aqui que eu vou fazer história em 2025. Que possamos entrar na avenida com muita garra, garra essa que só a família imperiana tem. Abri-se as flores do cantado Araquã, eu sou, sou novo império, eu sou, essa é minha família, essa noite é encantada. Fui por fulho do prazer das portas de Aradã, abri-se as flores do cantado Araquã, embarquei, embarquei.